Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um vídeo aqui bem diferente para esse nosso canal, um vídeo também com a intenção de vir para as outras redes sociais, não fique só aqui no YouTube. E hoje nosso convidado é esse cara aí que eu não tenho nem fala, nem fala, nem classificação para dar para ele, porque é um grande amigo, um grande irmão, um grande parceiro, um primo, tudo... Pô, o cara me acompanha aí desde 1900 e... Quanto tempo, Felipe? 90? Rapaz, desde os anos 90, nem início dos anos 90. Eu não sei nem dizer que ano é, mas... Eu acho, Felipe, que foi em 1990, exatamente, numa turma de futebol de salão, cara. Foi isso. Exatamente. Primeiro contato, assim, né? É. Eu estava na sétima série, você devia estar na sexta série do colégio. Sexta série, exatamente. Foi exatamente isso. 1990. Esse cara aqui está do meu lado, é o Felipe Proença. Se você não conhece, é um dos maiores DJs de música eletrônica, underground, da região norte do Brasil, mas o cara viaja o Brasil inteiro, não tem dessa, é um cara muito bem relacionado, inclusive, internacionalmente. Se você perguntar para o Scassi, é o melhor amigo do cara. Menos, menos. Mas tem muita história, não tem medo. Tem. Ah, mas tem história. Isso é verdade. Então, Felipe, primeiro eu vou falar de ti, e tu vai complementar o que eu estou dizendo, tá? De repente, pô, o David pegou, ele exagerou. O David, não, porra, vamos lá. O Felipe, eu conheci o Felipe como um cara que gostava muito de rock. Rock and roll mesmo, valendo, né? Eu conheci o Felipe nos anos 90, era nada mais óbvio do que o cara fosse apaixonado pelaquela cena rock dos anos 90. Só que eu sempre fui o cara mais puxado para o eletrônico, principalmente para o pop eletrônico. E quando a gente se tornou amigo, um foi emprestando para o outro conhecimento. E nós chegamos no final da... A gente se conheceu em 1990. Nós chegamos no final da década de 90, eu acho que foi uma união, né, Felipe? Um complementou o outro, né? Porque eu cheguei no final dos anos 90 conhecendo muito rock. Com certeza. E eu acredito que eu te passei também muita informação de dance music, de pop, aquelas coisas europeias que a gente ouvia nos anos 90, né? Enfim. Agora a palavra está com você, meu amigo. Fale de você, desse início de carreira aí, teu como DJ, com os lugares que você começou a tocar. Enfim. A palavra está contigo. Olha, Davis, obrigado principalmente, né, primeiramente, inclusive, por essa introdução, porque até me achei, estou me sentindo aqui. Mas, porra, principalmente, meu amigo, essa coisa que tu falaste, dessa troca, foi fundamental, inclusive, para nossas carreiras. Pelo menos eu posso falar por mim. Porque eu era realmente um cara do rock. Totalmente. Inclusive, tocando em banda. Eu toco guitarra. Eu sou... Eu fiz conservatório Carlos Gomes, né? Que é um conservatório conceituado aqui em Belém. E, pô, eu fiz piano clássico. Depois cursei violão erudito. E a gente se cruzou num determinado momento em que a gente ficou muito amigo. Mas muito amigo. De virar irmão, assim. Sabe? Enfim, tem muita história. E, em determinado momento, você começou a me passar suas influências. E, como você falou, eu acho que eu também comecei a passar para ti algumas influências minhas. E tocamos... Eu, por exemplo, posso te falar. Eu comecei a virar DJ justamente porque sou amigo teu. E isso, para mim, foi o grande start da minha carreira como DJ. E, a partir desse momento, aí eu te digo, a gente começou a tocar em festas juntos, eventos juntos. E aí, pô, eu comecei a te passar, pô, Davis, começa a tocar um rock and rollzinho aqui, outro aqui, sabe? Teve aquela festa, sabe? Da Assembleia, que era o... Como era? Do rock? A Sexta Rock. Como era? Tinha Sexta Rock. Exatamente. E aí, pô, a gente começou a tocar junto e tocando em festa de rock e música eletrônica. Música eletrônica comercial. E, a partir daí, minha carreira deslanchou. E eu devo muito isso a ti. Imagina! Eu que agradeço. Então, como eu estava falando, o Felipe foi uma grande influência, para mim, nessa parte de rock. E, conforme ele mesmo já confirmou, eu também passei para ele um pouco do meu lado pop, digamos. O pop eletrônico, aquela coisa da dance music dos anos 90 e tudo mais. E eu creio que nós chegamos, Felipe, no final dos anos 90, já para entrar nos anos 2000, nós já chegamos formados, com a nossa base musical já acimentada, digamos assim. Com certeza. É verdade. Eu concordo contigo. Total. Total. Tu me influenciaste muito e eu acredito que eu tenha te influenciado também um pouco. O que aconteceu é que eu segui a minha linha e o Felipe foi um pouco mais para o underground. Apesar de que hoje o Felipe voltou a abrir mais, você está mais aberto a referências, tendências e vertentes musicais. Mas o Felipe, nessa época, no início dos anos 2000, ele foi mais para o lado do underground e ele se apaixonou pelo trance, mais especificamente pelo Psytrance, não é, Felipe? Confirme aí. Isso. Cara, os primeiros anos da minha carreira, final dos anos 90, quando eu fui, de fato, eu me considerei um profissional de música eletrônica, eu segui muito os teus passos, totalmente, assim, sabe? Eu fui residente na Zeppelin Club, que era uma boate famosa aqui em Belém, eu fui residente durante uns bons três, quatro anos, tocando música eletrônica mainstream, aquilo que se toca, que se ouve em rádio, e toquei em evento contigo, eu comecei, na verdade, como DJ, te acompanhando em evento, totalmente, sabe? Tu foste um professor total para mim, então, eu aprendi aquilo que deveria ser tocado na hora certa, no momento certo, para as pessoas que estavam ali através de ti. Só que, depois de um tempo, eu realmente, eu fui buscando um outro lado, um outro caminho. E aí, quando chegou a música eletrônica underground, aí, pô, veio, né, né, a gente começou a descobrir o que estava acontecendo lá na Europa de mais diferente, digamos assim, que era o que eu buscava, né, aí eu comecei a descobrir o Trance Music, pô, Van Dyke, Pok & Fold, Fairy Korsen, essas influências, eu comecei a tocar isso, tentar, sabe, aos poucos, em festa com amigos, assim, botar isso aí, algumas pessoas começaram a gostar e tal, aí, 2001, 2002, eu descobri o Psytrance, que estava começando a bombar no mundo, né, mundialmente, e aí, cara, aí me ganhou, velho, e aí, foi paixão, foi, cara, foi aquela paixão primeira vista, e eu larguei Zeppelin, larguei boate, larguei evento, e fui que nem um louco de cabeça, sabe, pra isso, sabe, e não tinha futuro, foi, não tinha futuro, não tinha, nem público pra isso, sabe, e eu passei mais ou menos um ano, sabe, só ouvindo música, tocando uma festa aqui, outra ali, meio que desgostoso, tu sabes bem, e aí, sabe, só que comecei, de repente, a achar alguns amigos, um aqui, outro ali, né, influenciando um aqui, outro ali, e comecei a fazer uma festa, primeiro pra 50, 100 pessoas, e, de repente, o negócio virou, chegou o ponto de eu fazer festa pra 15 mil pessoas, depois de alguns anos. Eu lembro bem, dessa época, foi uma época mágica, assim, pra música eletrônica, de uma forma geral, né, eu, 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 eu gosto, eu aprecio um pouco da música underground, mas eu nunca caí de cabeça, como você, né, como você mencionou, mas eu reconheço que essa foi uma fase muito importante, realmente, pra música eletrônica, de uma forma geral, principalmente na região norte do Brasil, você, você e a turma lá, que tava mesmo focada nessa, nessa situação, vocês, eu acho que marcaram a história da região norte do Brasil inteiro ali, né, você viajou bastante nessa época, inclusive, fazendo shows e apresentações e tal, agora, Felipe, só pra gente não perder a linha do tempo, né, nós já estamos falando aqui de anos 2000, vamos lembrar aí o pessoal que nós também trabalhamos na Jovem Pan na área da produção, né, lá em 98, né, é legal, eu acho bacana citar isso, nós, nós trabalhamos juntos, né, esse ano de 98, mas depois eu, eu acabei falando pra ti, Felipe, é, eu gosto desse trabalho, eu acho bacana, mas eu acho que se for pra eu estar vinculado à Jovem Pan, é melhor que seja mesmo só com música, como DJ e tudo mais, e assim, e assim seguiu-se, né, pelos anos 2000, e aí foi embora, né, enfim. Agora, voltando a isso, vai falar. Isso foi importante, isso foi importante, porque, tipo assim, nesse momento, assim, no final dos anos 90, a gente, amigos, e eu já tocando, por influência tua, e eu te queria, tipo, cara, eu tenho que trazer esse cara pra Jovem Pan, eu já trabalhava na Jovem Pan, e eu, pô, eu dei meu jeito pra te trazer pra dentro da Jovem Pan, e, pô, tu começar a trabalhar, onde, na minha área que eu trabalhava na Jovem Pan, que era a produção, né, e a gente chegou a trabalhar um tempo, e mais dentro da Jovem Pan, foi aos poucos tu começaste a mostrar o teu trabalho lá dentro. Olha, eu sou muito mais DJ do que produtor. Exato. E aí, tu fincaste o teu, sabe, fincaste forte o teu trabalho, tanto é que, desde então, tu nunca mais saísse. Sempre foi DJ Jovem Pan por, sei lá, 20 anos dele. Exatamente, 20 anos, 20 anos de Jovem Pan, é. E eu aproveito essa oportunidade aqui também pra agradecer aí todas as indicações do nobre amigo, nesse período aí da rádio, me ajudou bastante também. Quem é bom tem que falar, tem que falar, pô. Felipe, vamos fazer o seguinte? Eu queria te perguntar, assim, eu queria fazer, tipo, um bate-pronto contigo. Bora. Eu vou te pedir, eu já tenho aqui marcar algumas coisas que eu vou te pegar, assim, na bucha, entendeu? Primeiro, eu quero que você diga um DJ, um DJ ou mais de um, né? Mas eu vou, tenta focar só num que você admira. Não precisa ser aqui da nossa cidade, não precisa ser alguém assim que tu tem, assim, uma admiração, esse cara aqui, pô, é um ídolo pra mim, assim, na música, né? Fala o DJ e depois eu vou dar sequência aqui nesse bate-pronto. David, é muito difícil falar um, cara. Eu sempre cito, tem quatro ou cinco que eu cito na minha vida. Número um é você, que foi que me iniciou na carreira. Número dois, meu ídolo, meu ídolo maior, chamado Alden Boy. Número três, é Tarica. Porque o Tarica foi o cara que me deu muitas oportunidades e me incentivou também a ir nessa carreira. Enfim, aí eu tenho o meu amigo Gustavo, que é amigo pessoal e meus ídolos maiores da ONU que é o DMS. Tanto o Richter quanto o meu amigo falecido, infelizmente, o José Quinteiros, que é o Banzo, infelizmente faleceu há dois anos atrás. Felipe, dá uma olhadinha aí no microfone. Tu tá com o fone ligado ou não? Tô com o fone ligado. porque eu acho que tem algum momento que você bate no microfone e a tua voz fica um pouquinho abafada. Dá uma verificada nisso aí. Tem alguns momentos, tem alguns momentos. Agora. Melhorou? Ainda tá um pouquinho abafada. Deixa eu voltar aqui. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Chegar mais perto, inclusive. Teve algum momento que tu fizeste alguma coisa aí que ficou excelente o som. Peraí, eu não sei qual é o papo. Pode ser a conexão também. E aí? Melhorou? Vamos continuar assim. Eu vou cortar essa parte que a gente conversou aqui da voz. Tá, se quiser, enfim, tranquilo. Então tá. já falaste dos DJs, certo? Eu vou te... Tá, vamos continuar. Felipe, então agora eu vou te pedir que tu me diga a tua vertente, barra, estilo, preferido dentro da música eletrônica. Não precisa ser exatamente o Psytrance. De repente, o Psytrance é a tua linha de trabalho, mas não é a tua vertente preferida que tu ouve no carro. Não sei. Eu vou jogar essa batata quente pra ti. Meu amigo, eu ouço, por exemplo, eu vou pegar esse tio da meada, eu, o que eu ouço no meu carro. O que eu ouço no meu carro é rock and roll. Mas, se tiver que ouvir música eletrônica, é anos 80, cara. Não tem jeito. É anos 80, é New Order, The Past Mode, Pet Shop Boys. isso pra citar os mais famosos. Agora, tem outras coisas, por exemplo, Daft Punk. OMD, pelo amor de Deus. OMD é inevitável pra mim. Cara, tem muita coisa, assim, eu ouço de tudo, de tudo, um pouco, assim, dentro da música eletrônica. Mas, anos 80, cara, é imbatível, Davis. É imbatível, amigo. Essa pergunta é legal fazer, porque quem tá assistindo, de repente, cria aquela empatia, aquela identificação, né? Ô, Felipe, cara, eu conhecia ele lá no Psytrance, jamais ia imaginar que ele também gostava de Pet Shop Boys, por exemplo, né? Então, é legal essa pergunta. Mas, pra te responder, por exemplo, muita gente talvez não saiba, mas, eu fiz parte de uma banda chamada Banda, Banda mesmo, né? De tocar na noite, no início dos anos 90, inclusive. final dos anos 90, início dos anos 90, dos anos 2000, chamada 1111org, onde a gente tocava, né? Pet Shop Boys, New World, The Pet Mode, de... É a música eletrônica pop, né? Sinteticia de pop, como a gente chama. Sinteticia de pop, exatamente. É o que eu gosto, meu amigo. A gente tocava Eager, Little Respect, que é sucesso total. Cara, tem tanta coisa, né? Enfim, Jerry Commander, enfim, tem muita coisa, cara, a gente tocava. E a minha base deles, a minha base, na verdade, eu comecei a misturar entre rock e essa música eletrônica. De uma certa forma, eu também sou produtor musical, sabe? Eu comecei a fazer minhas próprias produtões. Então, eu me baseio muito nisso. É uma junta rock com música eletrônica dos anos 80. Principalmente dos anos 80. Claro que eu também, pô, eu curti muito os anos 90. Mas os anos 80, cara, foram de uma criatividade, cara. imbatível, imbatível, assim, sabe? Isso é a minha base, principalmente. Eu tenho que concordar. Eu ia te perguntar agora uma banda, mas eu sei que é uma pergunta muito difícil pra ti isso, cara. É uma banda, tipo assim, essa é a minha banda, meu amigo. Tipo, os caras podem estar fazendo show e não vão lá de joelho, mas eu assisto. Pode falar. É difícil. Fala uma e depois as menções honrosas. Cara, a banda da minha vida, por causa da minha adolescência, é Nirvana. É, tem? Perfeito. Só que aí entra Led Zeppelin, Pink Floyd, que é a minha tríade, né, com o Jimmy Hendrix, mas são quatro já. Mas eu tenho, cara, o New Order como esses caras, meu. Eu assisti o show deles, sabe, em São Paulo e assisti o Patch of Boys também em São Paulo. E eu tenho o sonho de assistir o The Past Mode também, que, enfim, inclusive, Davis, eu já... Aí eu vou te fazer inveja porque eu já assisti. Ah, porra. Pô, eu sei. Humilha logo, né? Não é, mas a gente tem que compartilhar a alegria. Eu estou brincando. Enfim, a gente tem essa brincadeira. Cara, mas eu já tive, sabe que além do produtor musical, eu sou produtor de festa. Eu já trouxe muita gente. Eu já cheguei, eu já estive pronto, inclusive, de fazer tanto o New Order quanto o Patch of Boys para Belém. Só que foi justamente na época a alta do dólar. Aí o dólar subiu, o que dava para pagar, de repente, já ficou impossível. Aí tu pensa mais ou menos, ah, não dá, não dá, não dá, é muito risco. Infelizmente, estamos esperando. Vamos ver. Se dá lá para frente, eu tenho contato, vamos ver se mais para frente a gente consegue. É que nem aquele meme da caveirinha esperando, assim, não. eu vou te pedir um cantor solo, só para as pessoas se identificarem contigo. Eu sei que tu faz mais a linha da banda, mas tu vai me dizer um cantor solo, um cara que, esse cara aqui... Mas tudo é que é um cara, pelo amor de Deus. Eu não sei como. esse cara é maravilhoso, meu amigo. Esse cara é maravilhoso, meu amigo. Não sei como. Agora uma cantora, Felipe, feminina. Solo. Agora tu me pegou, Dejujo, não sei. Olha, tem que ser atual, tem que ser antigo? Não. De qualquer época. Pretenders? Pode ser? Pode ser a vocalista do Pretenders. Eu te pedi aqui uma cantora, e o Pretenders é uma banda, mas ela tem a carreira dela também. Solo. Tem a carreira solo, exatamente. Eu acompanho, inclusive, eu acho fantástico. Então tu... Olha, da atual, assim, muita gente criticou, por exemplo, no Rock in Rio, a apresentação dela, mas eu fui um dos caras que ficou impressionado, que foi a Katy Perry. Porque todas as outras cantoras fizeram o uso de um efeito lá, para sair tudo dentro da nota, ela foi a única que não usou. Você cantou, dançou, e é muito difícil você fazer uma performance cantando e dançando e manter a mesma tonalidade. A Katy Perry foi... Sabe, eu fiquei impressionado com tudo que ela fez cantando e dançando. Eu acho legal falar da Katy Perry, porque, assim, eu não sou fã dela, entendeu? Mas se eu precisar fazer um balanço dos últimos anos de música pop e tudo mais, de vozes femininas, eu sou apaixonado pela Kylie Minogue, eu sempre falo isso aqui, mas se a gente fizer uma peneirada nos anos 2000, nos anos 2010, realmente a Katy Perry, ela se destaca, assim, na minha opinião. E nesse ponto, eu concordo. Totalmente, totalmente. Então, vamos lá, você já falou da banda, do cantor, da cantora, agora eu vou te pedir, Felipe, que você fale um álbum que marcou a tua vida, que não precisa ser obrigatoriamente dessas bandas ou desses cantores que você citou. Um álbum, aquele álbum que você pega com o abraço do braço e abraça ele, assim, antes de dormir. Rapaz, eu ia comprar pão debaixo do braço, assim, com Nevermind, do Nirvana. É a minha influência rock and roll. É a época que você despertasse a rock and roll, cara. É, eu aprendi a tocar, eu te falei que eu sou, eu cursei Carlos Gomes, eu sei tocar instrumentos e chegou o Nirvana quebrando toda a minha vida, porque eu aprendi música clássica. Música clássica. Eu sei tocar Mozart, Beethoven, Chopin, esses caras, mas aí chegou um cara tocando três, quatro acordes que mudou a minha vida, cara. Sabe? E foi aquele grito adolescente que, e na época deles, não era nem o CD, eu tinha o vinil. Era o vinil do Nevermind. foi a fase da transição. Foi a fase da transição. Isso, exatamente. Eu tive os dois, tanto o CD quanto o vinil. Cara, eu ouvi isso à exaustão. E era esse, e logo depois, eu ouvi tudo de Beatles. Eu tive a grande sorte do meu pai ser um grande colecionador de música, né, e meu pai colecionador principalmente rock progressivo. Só que ele tinha de tudo em casa. Então, toda a coleção dos Beatles, então, cara, principalmente Nirvana, mas, ou seja, o leque de música pra mim é muito grande e talvez por causa disso que eu seja o DJ também, sabe, Davis? É uma coisa que a gente sempre fala. O DJ tem que ter cultura musical. tem que ouvir de tudo, conhecer de tudo, passear por todos os estilos. Você tem as suas preferências, mas, meu amigo, se você não conhece música boa de cada estilo, saber o que é bom, o que é ruim, conhecer o que é rock, conhecer o que é eletrônica, conhecer o que é progressivo, dos três que eu citei, sabe, e como tu conheces, inclusive, música eletrônica underground, não é especialista, mas tu conheces. Isso faz toda a diferença, meu amigo. Você toca, você tocou no Yamada Team Festival, um grande festival aqui em Belém, não sei quantas mil pessoas tinham lá naquela tenda, que você parou a festa. Eu cheguei, estava a festa inteira, gritando, Davis, 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 sabe, e tocando música eletrônica underground. Aquele dia me matou bastante. Muito legal, muito legal essa lembrança. Muito legal essa lembrança. Felipe, desculpa falar isso aqui, mas você citou no seu pai, certo? Eu sei que o foco do bate-papo é você, mas fala aí rapidamente um pouco do teu pai também, porque, pô, esse cara que está aqui do meu lado, aí no bate-papo, é filho de um grande escritor aqui da região norte do Brasil, eu acho que vale a pena você falar um pouco do trabalho do teu pai, rapidamente, assim, só para o pessoal conhecer também, saber um pouquinho. ou de ficar canhado? meu pai, não, de jeito nenhum, eu tenho maior orgulho de falar do meu pai, eu sou o fã número um, cara, eu faço questão de falar. Meu pai é jornalista, fundou aqui uma das rádios FM de Belém, que é, começou com a Rádio Cidade, né, a Rádio Cidade, daquela lá do Rio, que é a Jornal do Brasil e tal, enfim, e depois, logo depois, fundou a Jovem Pan em 1994, que fez história aqui, além de jornalista, radiaguista, né, publicitário, logo depois veio, além de escritor também, já escrevia poemas, enfim, logo depois, em 99, lançou um livro chamado Invego, e foi um sucesso na França, e hoje em dia, ele, aposentado já, virou, único e exclusivamente, escritor, e hoje em dia, ele vende, a maioria dos seus, é um sucesso nacional, inclusive, é citado como um dos dez maiores autores do Brasil, sabe, de romancista policial, é um dos maiores escritores, inclusive, da França, onde ele faz muito sucesso, já ganhou três vezes, prêmio de melhor escritor da França, sabe, melhor escritor estrangeiro na França, enfim, está fazendo sucesso aí, com o seu último livro, que é o Bell Hell, tem a Fox Video, é uma livraria local aqui, que antigamente era até, é locadora de vídeo, hoje em dia, virou muito exclusivamente, exclusivamente, mas, o foco dela, hoje em dia, é livros, e você pode encontrar o livro dele lá, ou qualquer livraria do Brasil, através da livraria, da editora Boitempo, que pode invadir a cultura, muitas livrarias famosas aí, e meu pai é a minha grande piracu, meu pai me ensinou tudo de música, sabe, ele me deu a minha base. Eu fiz questão de falar aqui, porque realmente, na minha opinião, é uma informação, que não se pode deixar passar, né, teu pai, acabamos não falando o nome dele, né, falei, pai do Felipe, pai do Felipe, mestre Edir Proença, não confundir com o seu avô, né, que também tem uma grande história aí, e, enfim, achei legal, achei legal comentar, colocar aqui, de repente, se tiver até algum link, Felipe, se você tiver algum link, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais o trabalho do teu pai, eu vou colocar depois aqui na descrição, você me passa, e eu ponho embaixo do vídeo, para as pessoas comprarem os livros, e conhecerem um pouco mais, tá bom? Obrigado, meu amigo, passo sim, obrigado, com certeza, obrigado, obrigado mesmo. Meu amigo, eu só tenho a te agradecer, esse bate-papo, tem alguma informação, que você queira passar, que de repente, a gente não tenha, não tenha tocado no assunto, eu vou passar a bola para ti agora, você se despede, e fala das suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, de que forma eles podem te contratar, que tipo de trabalho, você está fazendo agora, se são raves, se são eventos mais testados, enfim, a bola está com você agora. Obrigado, David, eu nunca fiz o que eu tinha para te dizer, obrigado, sabe, se a gente ficasse aqui, se a gente ficar horas e horas batendo papo, porque tem falta a história, mas principalmente, é te agradecer, sabe, por esse fato de papo, por essa, enfim, por você me chamar, assim, para a gente, matecer esse papo, de fato, hoje em dia, eu sou administrador, de um espaço cultural, um espaço cultural chamado, Centro Cultural do Carmo, é um, é uma galeria de arte, sou sempre envolvido com cultura, com arte, enfim, onde eu faço exposição, de quadros, de livros, inclusive ministro, aulas para pessoas carentes, de violão, de piano, a gente tem programas, inclusive, para menores carentes, para ir lá, se interessar em cultura, e fica bem no centro da cidade de Belém, onde a cidade de Belém se inicia, na frente de uma praça histórica, que é a Praça do Carmo, enfim, se vocês quiserem seguir, acompanhar o trabalho, o Instagram é cultura do Carmo, certo? Eu continuo tocando, mas, enfim, timidamente, eu toco em alguns bares, vinhos de amigos, em festas de amigos e tal, não tenho a carreira, que você tem tão maravilhosa, que você tem, hoje eu já larguei um pouquinho, digamos assim, e estou me dedicando a esse centro cultural para formar novos alunos ou novas pessoas interessadas em arte, sabe? É importante, hoje em dia, a gente formar essas pessoas, menores carentes, principalmente, mas a gente aceita de tudo, a gente faz exposição, a gente tem todo um programa para iniciar essas pessoas ou, no final do ano, fazer um grande show, sabe? Com exposição da arte, dos meninos, convidando artistas famosos e você já está convidado deles, para, inclusive, no final do ano, quando a gente puder, depois de toda essa conclusão que a gente está vivendo hoje em dia, nesse ano, da pandemia, para a gente poder encerrar esse grande ano com apresentação, com DJs, com músicos se apresentando, na Praça do Carmo, sabe? Sob essa bandeira da cultura do Carmo, centro cultural do Carmo, que a gente possa todo mundo encontrar, desfrutar disso aí, que é um programa maravilhoso. Enfim, amigo, é mais ou menos isso, eu toco de vez em quando e, se vocês quiserem me contratar, meu Instagram é felipe.proenta, está no Instagram, eu toco hoje em dia mais rock'n'roll, eu toco de tudo, mas eu toco mais rock'n'roll e, de vez em quando, me chamam para algumas festas de música eletrônica dergave, eu vou, eu toco com o maior prazer, cara, com o maior prazer do mundo. Meu prazer é estar em cima do palco, sabe? Mas, enfim, hoje em dia, eu escolho mais as festas que eu toco. Se a proposta for bacana, se for uma festa legal, ponte comigo, cara. Mas, eu te convido, eu convido todos vocês para conhecerem o Centro Cultural do Carmo, onde a gente faz essa formação de pessoas, onde a gente convida as pessoas para se interessarem por arte e por isso. É isso que me interessa a gente. Pô, meu amigo, muito bacana. Foi sensacional bater esse papo contigo. Tu sabes que ia embora, né? Se a gente não estivesse seguindo um roteirinho básico aqui, o nosso papo ia embora. A gente ia falar muito sobre música, tem muita coisa que a gente quer conversar. Eu tenho certeza que quando a gente encerrar esse vídeo, a gente vai falar, pô, devia ter falado tal coisa, devia ter contado tal história. Mas, eu achei, eu achei que ficou excelente esse nosso bate-papo aqui, eu achei muito legal. A proposta é essa, é uma informalidade mesmo, é um bate-papo de amigos, né? Pontuamos algumas coisas aqui só para fazer o papo fluir, né? Você falou de projetos que você toca, e eu quero lembrar o pessoal que está assistindo o vídeo, que eu e Felipe, de vez em quando, né, cada um tem uma vida muito diferente do outro, mas de vez em quando a gente se esbarra e faz alguma coisa junto. Então, de repente, se algum maluco, algum maluco que estiver assistindo esse vídeo, quiser contratar os dois juntos, você pode contratar. Conte com a gente, conte comigo se eu estou dentro. Vai tocar com o David, meu amigo, eu estou dentro. A gente já tocou, inclusive, recentemente, e foi, meu, inclusive, o dono da festa, eu ia falar, cara, vocês dois juntos, pelo amor de Deus. Foi bem legal, é sempre um prazer. É sempre um prazer. Eu costumo dizer que é igual Romário e Bebeto, pode ser essa comparação ou não? Perfeito, 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 é isso aí, gente. Com essa brincadeira aqui, eu vou finalizando, vou te agradecendo mais uma vez, do fundo do coração, esse nosso bate-papo e te desejo tudo de bom aí na tua carreira, nos teus projetos, que toda essa situação que está acontecendo aí no mundo passe rápido para a gente normalizar aí os nossos trabalhos, os nossos projetos, as nossas ideias e tocar o barco. Tá bom, meu irmão? Um abração para vocês, meu amigo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.